Tenho andado de distraído, impaciente e indeciso Cair tão confuso, só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de desperdiçar enquanto que o marido cria Era a prova pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém Fiz um pedaço pra você juntar e queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Amor, desapego Pra não me preocupar se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo mesmo o que eu sei Não vou recluir, não vou diluir Quem viver realmente um dos deuses, mas não sou Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas E disseram que você estava chorando E foi tão bom percebido Como te quero, não vou dar Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero mesmo o que eu vou dizer